Verdade, amor, sabedoria, felicidade Síntese, clareza, confiança, abundância Ação correta, justiça, renascimento Beleza, harmonia, força, vitória, glória Paz, comunicação e alegria Anjo, 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 anjo Minha fé me faz a cabeça Ela me faz com certeza Minha fé me faz a cabeça Ela me faz com certeza Senhora das águas Senhora dos ventos Senhora das flores Senhora dos amores Dá licença de eu tocar nesse lugar Dá licença de eu cantar nesse lugar Quero tocar pros anjos Quero cantar pros anjos Serafim, quero vim, quero vim, Serafim Serafim, quero vim, quero vim, Serafim Troni, dominacione Virtudes, potestades Principados, arcangeli, angeli Serafim, quero vim, quero vim, Serafim Serafim, quero vim, quero vim, Serafim Anjo, 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 anjo Minha fé me faz a cabeça Ela me faz com certeza Minha fé me faz a cabeça Ela me faz com certeza Senhora das águas Senhora dos ventos Senhora das flores Senhora dos amores Dá licença de eu tocar nesse lugar Dá licença de eu cantar nesse lugar Quero tocar pros anjos Quero cantar pros anjos Serapim, quero-vim, quero-vim, Serapim Serapim, quero-vim, quero-vim, Serapim Doni, dominazione Serafim, quero vir, quero vir, Serafim Quero tocar pros anjos, quero cantar pros anjos Anjo, 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 anjo Anjo, 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 anjo Minha fé me faz a cabeça Woohoo! Aplausos 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 Aplausos